O Lacerda final, a taxação dos super ricos, e é bom lembrar, a gente está falando de gente muito rica, né? Pode aumentar a arrecadação ou não? Pode, pode. Excelente matéria do Leon Serva, né? Pegou aspectos fundamentais. O que fica claro aí, Rodrigo e Pondé? Na verdade, se você não definir uma regra internacional de tributação, cada um vai buscar o seu e ninguém vai ganhar. Então, você precisa ter uma regra de taxação, eliminação de paraísos fiscais e alguma regra harmoniosa entre os países. Eu quero lembrar que, no tocante às multinacionais, recentemente houve também, no âmbito do G20, um consenso de uniformização das tributações, em colocar uma tributação mínima que está em implementação. Ela não foi efetivamente implementada, mas é o caminho. Então, juntando isso com a matéria anterior, por que é importante uma declaração do G20, um consenso no âmbito da taxação dos super-ricos? Por dois motivos. Primeiro, porque uma atitude isolada de um país, ele provoca a fuga de capitais, portanto, tende a ser inócua. E o dilema enfrentado pela Inglaterra é muito elucidativo nesse sentido. E, segundo, porque as duas grandes carências mundiais, primeiro, o combate à fome, o segundo, o combate à crise climática, depende de fundos que poderão ser obtidos mediante alguma taxação pequena sobre os super-ricos. Então, é nesse sentido que é oportuno essa evolução nesses dois campos. Agora, Pondé, essa regra global a que se referiu o Lacerda hoje está mais próxima da utopia ou pode vingar? É, pelo que ele fala, você tem um exemplo das multinacionais, mas eu ainda acho que ela é um pouco utópica. Não num sentido, sem dúvida nenhuma, para você conseguir fazer uma coisa como essa, você teria que ter uma situação para onde o milionário não pudesse fugir, que é o que normalmente acontece. Então, você teria que criar uma espécie de governança global, governança global é sempre uma coisa um pouco perigosa, do meu ponto de vista, que prefiro de situações descentralizadas e desconfio de grandes governos centralizados, mas você precisaria de uma governança global para poder impor isso. Porque lei sem espada não funciona, sem espada não funciona. E aí eu tenho dúvidas se, por exemplo, os Estados Unidos aderem a isso claramente, com Trump, principalmente, eu tenho dúvida que a Rússia aceite na prática, ou mesmo a China aceite na prática, sabe? Então, eu acho que ainda está na utopia, não há dúvida que do ponto de vista, digamos assim, daquilo que no horizonte, você precisa taxar quem é muito mais rico, simplesmente porque o cara é muito mais rico. Então, está justo que ele pague mais imposto do que quem é, classe média ou classe média abaixo, ou mesmo um bem de vida, mas é um milionário. Mas não sei se dá para pôr isso em prática, assim, por conta dos conflitos, né? A gente não tem conseguido avançar tanto na agenda ambiental. Veja só onde foi parar, na mão de dono de petróleo.